Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acho que não é aí nenhuma novidade pra ninguém que por muito tempo a mídia e a classe política em geral tentaram jogar o PSDB para o espectro político da direita. Mas é fato também que por muito tempo o brasileiro caiu nesse engodo. E nem precisamos ir tão longe no passado. Basta olhar para as eleições presidenciais de 2014, onde milhares de pessoas votaram no Aécio achando que assim estariam tirando o Brasil das terríveis garras vermelhas do PT. Bom, mas com tantas informações aí proferidas pelas mídias alternativas e pelos canais conservadores aqui do YouTube, hoje você deve saber que o PSDB é um partido de centro-esquerda, correto? Não! Isso também está errado. O PSDB é de esquerda, tão esquerda quanto o PT ou o PSOL. E por que eu estou dizendo isso? Enfim, hoje é sábado 2 de dezembro de 2017. E hoje São Paulo está sediando um evento chamado Manifesto de Convergências pela Democracia e Direitos Humanos. Esse evento está sendo organizado por uma ala do PSDB chamada Esquerda Pra Valer. Presta atenção nisso. Tem uma ala do PSDB que se chama Esquerda Pra Valer. Vou deixar aqui no fim da descrição o link do site deles pra que depois você possa conferir. Aliás, melhor nem entrar lá pra não ficar enjoado. Bom, esse evento é um manifesto em que eles dizem que o PSDB e o PT estarão unidos contra a onda conservadora no Brasil. Com presenças confirmadas aí de Alberto Goldman, José Serra, Zé Aníbal, André Franco Montoro Filho, o Aldo Rebelo, Andréa Matarazzo, o Eduardo Jorge, lá o Paz e Amor do PV, o Eduardo Suplicy, entre outros. E veja bem, não estou falando isso aí da minha cabeça. Está no site deles. Então, recapitulando. Hoje aqui em São Paulo está acontecendo um evento em que o PT, o PSDB e outros partidos de esquerda estarão unidos contra a terrível onda conservadora que está ameaçando o Brasil. Só que essa onda conservadora somos nós. São as pessoas que pretendem votar no Bolsonaro. São as pessoas que não aceitam aquela lei da migração. São as pessoas que não apoiaram a exposição do Santander Cultural e que também depois não apoiaram que um marmanjo pelado fosse tocado por crianças em um museu. São as pessoas que batem de frente com a descriminalização do aborto. São as pessoas que querem que o cidadão de bem possa ter direito de comprar uma arma para se defender, já que o Estado aí não cumpre essa função. São as pessoas que querem punições mais severas contra criminosos. São as pessoas que querem um Estado mais enxuto. São as pessoas que querem menos carga tributária, que querem menos burocratização para empreender. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros. A bem verdade é que eles perceberam que o cerco está se afunilando e talvez apostaram aí em uma união PT-PSDB para quem sabe tentar reverter o quadro que fica cada dia mais claro das eleições de 2018. Só que esse movimento está dividindo o partido, né? Pois sejamos justos. Também existe aí uma nova geração entre os tucanos que não simpatizam com essa esquerda roots e se posicionam sim mais ao centro, como é o caso do próprio João Dória. E é por isso que estamos vendo aí essas rusgas internas entre a velha guarda do partido e a nova geração. Só que todo esse movimento é um grande tiro no pé deles próprios. Pois com isso o PSDB não ganha os votos do povão esquerdista, né? Afinal, essa gente tem ojeriza do PSDB por conta dos anos em que se promoveu uma falsa polarização com o PT. E muito menos do pessoal da direita, né? Que por tanto tempo foi enganado achando que os tucanos eram de centro. Aí eu te pergunto. Quem se fortalece com isso? É lógico que é o Bolsonaro. Bom, mas o que temos que entender é que lá atrás, né, o PT e o PSDB foram essencialmente criações de um mesmo grupo de esquerdistas empenhados em aplicar no Brasil o que Lenin chamava de estratégia das tesouras que é a partilha do espaço político entre dois partidos de esquerda um mais moderado, né, e o outro radical de modo assim a eliminar toda a resistência conservadora ao avanço da hegemonia esquerdista. tanto, né, que nas eleições de 1990 Mário Covas declarou apoio ao Lula no segundo turno ou seja, PT e PSDB foram juntos contra o Collor os dois partidos tinham uma aliança eleitoral bem clara e não havia aí nesta época, nessa pseudo-inimizade a diferença é que o PT seguia a cartilha de ação revolucionária que é o socialismo marxista enquanto o PSDB era um partido adepto ao socialismo fabiano que inclusive é até hoje, né o socialismo fabiano é uma vertente do socialismo que não age aí por meios revolucionários e violentos mas o objetivo final é o comunismo de Marx mas esse processo deve acontecer aí de forma lenta e gradativa para que não seja perceptível aí a população o PT, inclusive, para ganhar ascensão política adormeceu sua origem revolucionária para tentar empenhar um projeto a longo prazo também bom, mas retomando aí o que eu estava dizendo com o impeachment do Collor quem assumiu foi o seu vice Itamar Franco que nomeou Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda em 1994 foi lançado o Plano Real que acabou com a terrível inflação que assombrava todos os brasileiros e assim criou as condições ideais para a candidatura de FHC à presidência e nas eleições presidenciais de 1994 foi dividida a esquerda brasileira que criou a polarização PT e PSDB e PSDB sendo então um governo o PT tornou-se oposição imediatamente com o agravante aí dessa rivalidade entre os dois o PT passa a ser o maior representante da esquerda brasileira e tendo o PSDB estabelecido no governo da FHC algumas medidas econômicas mais liberais o discurso em torno da ideologia partidária começou a mudar e o PT passa a caracterizar como o partido dos pobres e oprimidos e o PSDB o partido da burguesia e mais pra frente aí com a chegada dos partidos de esquerda radical como o PCO, o PSTU e na falta aí de legendas de direita um partido de esquerda moderada como o PSDB acaba por ser confundido com a própria direita e a rivalidade com o PT reforçou ainda mais esta falsa noção lembro que nas eleições de 2010 o Lula deu uma declaração que pela primeira vez na história o Brasil não teria nenhum candidato direitista no pleito presidencial bom, não existe aí prova mais cabal que o PSDB sempre foi de esquerda do que essa declaração do próprio Lula e esse evento que está rolando hoje aqui em São Paulo apenas testifica tudo isso reforçando o fato de que a esquerda sempre dominou essa porra toda e está chegando a hora disso terminar curte o vídeo, se inscreve no canal compartilha nas redes, valeu!